Música Vila Lima de São Miguel do Guaporé Convido, convido com 168,25 O Bruno Henrique chegando pra cá, Bruno, é o Bruno Convido, convido o grande Bruno Henrique já chegando pra cá Convideiro que ficou em terceiro de nota Com 169,75, convido o Leonardo Padim na pista Uma salva de palmas a ele, uma salva de palmas, de palmas Convido, convido ele que ficou em vice-campeão dessa etapa aqui Com 237 pontos Convido ele de primavera, o doce, o doce, o doce, o doce Uma salva de palmas a ele Uma salva de palmas a esses meninos E convido o campeão dessa etapa nesse final de semana Com 256,50 pontos Convido de nova Brasilândia, Paulo Francisco, ação de palmas Já se posicionando o peão Em cima do nosso pódio Eu quero convidar o Maral E se posicionando pra Rota Maral Nesse momento ali a Geise pra fazer a entrega da premiação pro quarto colocado Bruno Henrique Chega pra cá pra fazer a entrega do terceiro colocado Pro Leonardo Padim de Rolim de Moura Comunicação Aí, vale lá pra casa a premiação do segundo lugar Eduardo, quero parabenizar você Parabéns pela iniciativa O coração é enorme do tamanho do Brasil